Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da Taesa, o quanto de dividendos que ela deve pagar até o fim do ano, o leilão que ela deve participar, por que ela não pagou dividendos no mês 8 e o que acontece com o cara que comprou Taesa por 5 anos seguidos no topo. Isso mesmo, o cara que comprou só no topo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro no dividendo, né, que ela não pagou aqui no mês 8, ela sempre paga e não pagou no ano de 2021. E aí a primeira questão que se tem é que ela tenha o leilão da CelgT, que ela iria participar, né, acabou ganhando aqui a Energias do Brasil, então ela ficou sem o leilão, ganho, né, então teoricamente ela poderia pagar dividendos. Mas o que a empresa diz oficialmente que eu ouvi da própria empresa é que ela tá segurando o dividendo por conta da definição da taxação de dividendo. Então, talvez, talvez, se essa definição não sair até o fim do ano, ela vai segurar até o máximo aqui em dezembro, não se sabe. Mas não ficaria surpreso se o dividendo de novembro não acontecer, acontecer tudo de uma vez só em dezembro, esperando uma definição. Não saindo, ela vai lá e libera tudo, ou aí já é bom que ela até já sabe o resultado do leilão que vai ter no fim do ano, né. Então, assim, deve ter dividendos. Se é no mês 11, a gente não pode garantir, já que a questão do taxação de dividendos continua. E o fato é que ela deve pagar, só não sabemos se é no mês 11 e 12 ou apenas no mês 12, né. Então, lembrando aqui o leilão que vai acontecer, ó, no dia 17 do 12 acontece o leilão, então teoricamente no dia 18 ela já sabe tudo sobre leilões, né. Fica só faltando aí, possivelmente, já deve estar definido talvez, a taxação de dividendos, né. O que a gente tem até hoje é que vai ser 15%, mas vai que é 20. A empresa está esperando aí para definir, né, fazer tudo certinho. Esse leilão aqui do dia 12, ele é bem grande, um investimento aí, CAPEX de 2 bilhões, né, concessões de 30 anos como normal. Padrãozão aí, um leilão interessante. E a Taesa, ela tem que começar a se movimentar, tá, para ter aí os novos ativos. Ela vai sofrer algumas reduções da RAPI, depois eu vou falar só sobre RAPI, um vídeo completo de RAPI. Eu já falei, mas eu vou completar mais sobre também as novas entradas, né. Ela tem novas entradas em 2022, 2023, vai ter uma perda no fim do ano, só em dezembro, não tem perda nesse próximo trimestre. Então essa redução aqui da RAPI, que as RAPIs, a maioria das RAPIs que a Taesa tem, sofrem redução no 16º ano. Ela não tem mais isso nesse próximo trimestre, tá. E, assim, então não vai ter redução, o reajuste do IPCA continua normal, né. O IGPM aí que o pessoal tá com medo, o IGPM dificilmente vai ficar negativo em algum ano, é sempre possível, é impossível. Então a teoria que os bancos estão calculando é que o IGPM siga aí o IPCA, não vai mais disparar, mas vai ficar aí mais ou menos próximo do IPCA. Então, assim, que drama é esse que a Taesa não vai ter mais lucro? O reajuste já tá dado, esse reajuste aqui já é dela. Então, o que não vai acontecer é ter novos reajustes de 37%, mas vai ter ali os 8, se a inflação continuar, os 5, os 4, ou seja, como for a inflação, o IGPM tende, segundo os próprios bancos aí que estão calculando, se manter próximo do IPCA. Tá, então não há grandes medos com relação ao IGPM, tá. A tendência é só que ela não vai mais ficar disparando. O meu grande receio com a Taesa é esses leilões. Tá na hora dela se movimentar, tá na hora dela adquirir novos leilões, mas isso aqui fica para um próximo capítulo, que eu vou explicar exatamente tudo aí sobre os leilões da Taesa. Então, vendo aqui hoje dividendos, tá, é quanto que ela vai pagar de dividendo? Fazendo aqui um cálculo simples de dividendo aqui com o lucro por ação dela em 7,88, atual, ela já pagou 2,99 neste ano de 2021, mantendo aí uma conta bem simples, porque tá muito indefinido os dividendos da Taesa, né, pegando payout aí de 70%, bem realista, ela teria aí um dividendo de 5,52, como ela já pagou 2,99, sobraria aí 2,53, que daria aí 3,7 de yield de uma vez só, totalizando aí no ano 14,6 do ano de 2021, tá. Isso aqui então seria um 6,7 apenas no segundo semestre, ou dezembro e novembro, ou apenas dezembro, vamos ver o que acontece. Lembrando que esse dividendo atual dela, que a gente vê aqui no site, está contando o dividendo de 2020 ainda, né, então vai diminuir aqui, quando for passando os meses, e vai entrar um novo dividendo que ela deve pagar. E a minha previsão, bem assim, não é a garantia nenhuma, tá, porque como vocês acabaram de ver, tem leilão, tem taxa de dividendo, tem um monte de coisa pra definir, mas a possibilidade é 6,7 de uma vez só, um dividendo lindo aí, então não tem nem sentido quem fala que é pra vender Taesa, tá, não estou recomendando compra e nem venda. Agora vamos pra simulação do cara, comprador de topo, ele só compra topo, ele chegou aqui, Taesa listada aqui em 2012, ele vai lá e flau aqui, no fim aqui de 2012, ele comprou no segundo semestre de 2012, a Taesa, inaugurou a ação, aí ele ficou andando de lado da Taesa naquele momento, depois ele foi aqui e comprou, nossa, Taesa é incrível, está subindo bastante, ele comprou aqui, ó, no meio do ano, no fim de maio, tá, lançou Taezona aí no mês de 2013, e aí ele continuou fazendo as mesmas coisas, em 2014 ele se empolgou com essa alta aqui, comprou a Taesa, ficou bravo com essas quedas, não comprou, ele foi em 2015 e comprou a Taesa aqui, e depois ficou empolgado de novo com essa alta aqui e comprou a Taesa no topo aqui de 2016, aí ele ficou bravo demais e não comprou mais Taesa por 5 anos, só deixou lá parado, e vamos ver quanto isso lucrou, eu deixei, ou seja, 5 anos comprando no topo e 5 anos só esperando para ver o que acontece, e assim, o resultado é surpreendente, mas vale lembrar a vocês que assim, esses topos aqui eu não peguei esses valores do Status Invest que está ajustado, tem que pegar o valor líquido correto, se pegar o do Status Invest aí é que vai dar um lucro gigantesco, né, então cuidado com esse tipo de simulação, então está aqui as compras, geralmente dá no segundo semestre a maior alta da Taesa, então comprei aqui os valores, o resto, tanto que está 73 aqui em 2012 e não era esse preço se você for ver pelo Status Invest, é bem menor, né, então fui comprando aqui com os valores ajustados, bonitinho, e aí olha quanto que deu de dividendo a empresa, 38.473, vamos lembrar quanto que a gente investiu, 40 mil, né, foi 10 mil em cada investimento aqui, são 55 anos, né, 50 mil de investimento e ela deu aí 38.473 apenas de dividendo, olha só, apenas de dividendo ela devolveu quase toda investida, tanto é que o lucro, ó, investido, investiu 50 mil, retornou aí 79.800 e mais os dividendos aqui de 38 mil. Então resumindo, compramos a Taesa cinco anos seguidos no topo, os 50 mil investidos, mas recebemos 38.500 em ações e sequer investimos esses dividendos, tivemos um patrimônio aumentando para 70, quase 80 mil aqui, né, com um lucro de 68.158, 135%, se a gente for fazer uma conta que na verdade a gente, muito disso aqui não saiu do nosso bolso ou retornou, né, então é como se tivesse saído do nosso bolso apenas 11.700, então isso aí daria um lucro de 484, né, porque eu tô tirando tudo que eu investi, tirando os dividendos, então a diferença dá 11 mil e olha só o que 11 mil virou 79.827. Então assim, você vê que a Taesa mesmo comprando no topo, deu um número gigantesco, se a pessoa deu aí tempo para ela render esperando aí cinco anos sem comprar, sem fazer nada com a Taesa. Isso é uma amostra que quando a ação é boa, ela sempre acaba encontrando novos topos e mesmo você compra no topo deixando aí o tempo fazer para você o efeito, eu nem estive reinvestindo no dividendo, você vê que o efeito é extremamente positivo, então deixa seu like se você gostou e comenta aí se você esperava um resultado desse para quem comprou cinco anos, a Taesa seguida no topo e depois ficou cinco anos deixando para lá. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí